Aruba 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 A gente está junto com a senhora Zoe Conane, o presidente da Luna Foundation, e nós temos um trabalho importante para trazer na Aruba e também contamos um tiki, como é que você está fazendo? Eu sou suave, tranquilo. É o único que nós temos que fazer com a senhora, que é o primeiro tiki que nos terrenos de ano novo. O tiki é um tiki, é um tiki de coração, e é um tiki de gente. Quando você foi, é um tiki. Mas eu não sei dizer que aqui, uma Luna é bem grande, mas é uma diferença. Amor e carinho e uma boa comida para tiki. É o importante um tiki que está em vida de uma pessoa. O que você deseja sobre o seu papel importante na comunidade, depois que você tem um maltrato de tiki na Aruba? Primeiro, o que eu quero dizer? Se eu não quero, se eu não tenho um recurso para cuidar um tiki, não vai buscar um tiki. Quem quer? Ah, não, o tiki é um tiki, é um tiki, é um tiki, um tiki. Isso é claro. Não, eu quero fazer isso. Eu preciso cuidar de mim, porque eu quero saber o que você está em vacuna, mas não vou operar a gente, se não posso ir para a gente para a gente que não vai ficar. Quem tem um tiki quebram o seu papel, elas perguntam e eu vou passar um Facebook, elas me Surprisem, eu vou dar um tiki que é uma fundação para ajudar. A gente não sabe que a gente tem amor a nós, porque a gente chama a senhora louco que tem tanto amor a você. e não está louco se você não quer não, não tem nada. A gente diz que a gente fica com muita gente, a gente fica com quantos maltrato a nossa isla. A gente não pede para você. Se você não quer não, não tem nada. Se você não quer, tem uma pergunta. Isso é algo que você quer. Você quer que seja bom para você. Você não quer dizer voluntário para ajudar você, mas é um trabalho grande. É um trabalho de voluntário. Você quer que seja uma bestia para ajudar você, dar uma mão para cuidar diário. Sim. E o que a gente não compreende, agora não nos chamam, se nós queremos donar, nos cair. E não tem que o mar, botar três sete para nós, e cuidar por mês. Não, nós temos 80 cairos aqui atrás. 80 ruas. Quando o mestre guarda limpia, todo dia. Então, piquei-pupu, botar a beca, botar a beca, botar a beca, o botar a beca, e não pedir para que você tenha que cuidar. Então, para que você tenha que cuidar, nós temos que cuidar de gente, que tem amor para a bestia. Quem quer ajudar a gente, nos limpar, nos comer, nos comer, nos comer, nos amor e carinho, nos cuidar, nos cuidar. nos cuidar. E não está, é um trabalho duro, eu não estou sentado duro. Então, é só que atrás não se vega. Mas, são três horas de um dia. Nós estamos buscando gente, que quer dê-nos, se são três horas de um dia. Um dia, uma tarde, para nos cuidar, para nos cuidar, para nos cuidar, para nos cuidar, para nos cuidar. Se tem suficiente gente, um dia para um dia, você tem três horas, dedicar tempo, não há cachorro. Um dia para um dia. Nós temos quatro, sete horas de um dia, sete horas de um dia, sete horas de um dia. Se eu tenho três horas de um dia, se eu tenho uma hora de um dia, para nos cuidar, para nos ajudar. Se eu sinto com um cachorro, nós temos um par, e nós temos medo. Nós estamos buscando gente, que quer sinta com nós, conversar com nós, para ir para nós, para ir para nós, para ir para nós. Nós temos um banco, e uma pessoa aí. Claro, nós precisamos de gente, para nos ajudar a fazer a aula limpa. Nós não temos suficiente gente. e nós precisamos de uma hora, e nós precisamos de uma hora. É só. Mas nós precisamos de preparação. Com peça, água, sunblock, três horas. Se nós precisamos de uma hora, dois horas da tarde. Não é um dia. Um dia para semana. um dia para a luna. Também por. Sim. Então, nós precisamos de um lugar, um cas, um bom, que é o Tejel, Turcos. E nós precisamos de um dia, para ir 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 para ir? Nós temos um lugar para ir 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 para o que é o nosso habitat para o Bosta. Sim, nós não estamos sobreviver por donações. Antes, eu queria ter que ter turistas ajudando nos. No ano 2021 nós temos que reparar que em Aruba, nós temos mais gente que nos reparar, que tem mais que a gente nos caciona. Nós temos cacoso, não temos pus, pois sempre me tem que ter o trabalho de caciona. Nós temos que roubamos com a Comissão de nos, chamamos, pôrmos uma placa de com a Comissão de veterinário e está crescendo. Nós estamos com um cambio que está vindo. Está vindo slow, mas está vindo. E nós estamos sobreviver por donações. Nós temos um pet shop que nos ajudamos com comida, com comida, medicamentos, com a Comissão de água. É um gasto. É um gasto cada luna, mas nós estamos fazendo isso. Os locais e turistas são mais importantes. Sim. Sim. E as pessoas que vão com a Comissão, é possível também com o processo? Sim, nós estamos buscando uma maneira. Nós temos uma maneira que a gente mora e estamos buscando um caccio. Nós estamos convidados, é um terreno, é um terreno, onde nós gostamos. E para mim, nós temos uma situação de casa. Nós temos que ir para casa, para cuidar a minha bebida. Para cuidar, para cuidar, para cuidar, para cuidar, para cuidar. porque nós temos力alos que necessmente cuff dos obracos. Então, abraça e abraçamento. Nós não temos que ir. Nós temos que ir. mas um podernelle. Legal-mecenção. E todos nós tendem que ir para cuidar. Nós fazemos um trocuchofalho. Legal icingção, isso éle impairlessness. Mas nós temos que ir para conseguir Isso é com professionalismos, a campo de carne. deckadinhas. Nós temos porque a água 200 smelos friódicos, e os perfis de arra注, Eu acho que é muito caro. Para operar, você pode ter que fazer algo. E aí, você busca que você possa operar. Como você pode chegar via telefone, se alguém quer virar voluntário, ou alguém quer sostenir financeiramente com algo na sua fundação? Na Facebook tem turcos, Luna Foundation Aruba. E aí, você tem o número de telefone, 563-6567, ou na web page, lunaaruba.com. Eu espero que você não se cuidem do cachorro. O que você acha que você tem uma chamada, se você tem um abuso de um cachorro na casa de um cachorro? Eu espero que você nos chamam. Eu espero que você nos assista e não nos ajuda tanto mais. Mas eu espero que você nos mande um mensagem, por exemplo, que você está fazendo o que está acontecendo, que você está fazendo para mim. Como eu vou ajudar a minha vizinha, se eu vou ajudar você, como eu vou ajudar ele. Nós vamos oferecer a nossa ajuda. Nós vamos com um cachorro, nós vamos com um lixo, nós vamos ajudar com comida. Onde nós pôr, nós ajuda. Nós não temos que o cachorro sofrer. Mas agora aqui, nós não podemos tomar mais cachorro. Então, no 1 de dezembro, gente aventa tanto cachorro ribacaya, tanto de que estava tão malo, mas nós não pôr a liga na ribacaya. Então, nós falamos que nós estávamos livre, e nós vamos com a liga na ribacaya. Então, nós vamos com a liga na ribacaya. Então, nós vamos com a liga na ribacaya. Para quem tem que ir atrás? Se eu me perder, eu ajudo. Llamar a nós, não está ajudando. Mas para quem tem que ir atrás para a liga na ribacaya, boa mascota, está aqui, gente é louco. Que número você tem que chamar? 5, 6, 5, 6, 3, 6, 5, 6, 7. 5, 6, 3, 6, 5, 6, 7. Eu vou por vir um voluntário de Luna Foundation. De diferente forma. Dois de um dia para semana. Um dia para semana. Três horas para dia. Eu vou estar bem no mundo para não manter a limpeza do lugar. E agora eu vou dizer que nós, se eu vou ter um coração para uma bestia, vou ter um coração para um cachorro, nós vamos ver com a neve, você está em casa de outro, na localidade aqui. Tomem contato com nós. Eu ajudo. E se financiaramente eu vou ajudar, vai arriba na web page, ou na página de Facebook, e botame para um sustento na Luna Foundation. Se eu vou comendo. Ou com a ajuda financeira. É importante. Para sobrar o trabalho que não está assim, para cuidar o cachorro e para rescatar o cachorro. O que está de mal estado, está incrível. É um trabalho impagável. E agora eu vou sustentar o financiamento, eu vou sustentar como pessoa para minha ajuda. Está importante. Um dia a mais, eu não me sei que tem que na gente ter dia. Um dia para semana. três horas de dedicação, para a ajuda, e coach de limpa, eu vou mostrar um amor para todos os cachorro aqui, com o que eu vou pegar, e eu vou dar um carinho com o abo, para o dono. Então, tomem contato com a Luna Foundation, passando por um voluntário, um voluntário, com a ajuda, Luna Foundation. A nossa, aqui a ave, nós agrava um cachorro também, que se chama Tyson, que agora eu tenho um casco, de um estado incrível, praticamente, guardando seu morto. Aqui em Luna, nós tivemos que mostramos com bom o cachorro aqui. Está virando. Nós mostramos before and after, para um mês, que tem uma vista de o cachorro aqui. Agora, quando eu chego no casco, a minha família meia, não, eu estou guardando os mortos. Então, um cachorro de um estado incrível. Mas, que está recuperando, sanamente, e pronto, nós temos uma história de gente também, um cachorro que se chama Tyson, e pronto, nós temos um reportagem de gente também. Outro lunes, agora eu vou com o cachorro aqui, a recuperar também, o trabalho com a Luna Foundation, que está fazendo, para o cachorro, com a demanda de gente, com um valor para a bestia, para a gente. Que é dependente? Nós está aqui fora de Luna Foundation, vamos sostener a fundação aqui, com um trabalho incansável, com um cachorro, e com um sustento, agora, que também, de um hobby local, mas também, de um hobby turista, com um trabalho, mais lá, do desenvolvimento de um pequeno de bestia, na Aruba. e aí, do desenvolvimento de um pequeno de bestia,